É o seguinte, eu tô há muito tempo nisso, eu nunca pretendi competir, eu nunca fui aquele cara que os grandes profissionais olharam e falavam Mano, esse moleque é o futuro, ele vai ser um grande campeão, pelo contrário, sempre fui um moleque magro, se você pegar meus primeiros vídeos lá em 2011, eu e o Felipe, até o Felipe era magrinho, seco, 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 e eu comecei a viver esse lifestyle, com o Fê, fazendo todos os vídeos, evoluindo cada dia e tal, a gente fez um projeto Fica Grande Porra. Isso que eu ia falar, essa hashtag todo mundo já usou, seja pra brincar, pra tirar sarro, pra fazer graça ou usando sério, e eu vim descobrir, tipo, anos atrás só, pouco tempo atrás, que é seu esse bagulho. Exato. É porque ficou muito grande, a gente achava que, sei lá, é, né, eu entendo o que você quis dizer. É, parece que, nossa, alguém que fez, não, foi a gente, porque a gente falava isso entre nós, e virou nossa tag, e isso virou um projeto dentro do meu canal, e esse projeto que foi um dos maiores booms, assim, foi muito grande, já repercussão, e foi o quê? E é muito engraçado. O quê? O Felipe falando com você, pô, Renan, não sei o quê, Renan, ele trouxe a porra da respiração. Esse é o mais famoso, esse é o mais famoso. Esse vídeo tem 3 milhões de acessos. Caralho, de maromba, mano. Não, eu tenho vídeo no meu canal com 11 milhões, vai bater 11 milhões agora. Qual? Aquele do Bomba? Não, não, aquele é do Felipe, tá no canal do Felipe, aquele. O meu é 10 coisas que não devem ser feitas na academia. Na academia, tô ligado. Que é muito clássico. Ah, legalizou. É, e, mano, é um negocinho idiota. Eu escrevi o roteirinho, eu lembro, velho. Eu fiz o roteirinho e falei, não, vai ficar da hora. A academia é o maior barulho, sabe? Tipo, não foi planejado, a academia é funcionando e fluiu. E puta, o vídeo é quase 11 milhões. Até hoje ele tem view e view e view, ele não para. Eu tenho uns 10 vídeos com mais de 1 milhão. Então, tipo, tem de 6, de 7, de 8, de 9, de quase 11 e alguns de 2 e 1. Caralho, mano. Enfim, vamos voltar. Porque, mano, eu sou assim, a gente vai conversando e eu vou viajando nas ideias. A gente também, mano. Mas vamos voltar. Então, assim, eu Fica Grande Porra ali naquela época, eu fiz uma preparação. O Felipe me preparou como se fosse competir. Só que para o YouTube. Eu não quis subir no palco, eu não queria. E a gente fez o Fica Grande Porra, finalizamos. Eu olhei para mim e falei, caramba, eu estou com um shape competitivo. Eu mudei. Eu mudei de verdade. E eu pareço um atleta agora. Que ano que era? Hum, eu acho que 2014 ou 15. Que foi o primeiro Fica Grande Porra. Aí teve depois o Fica Grande Porra, a evolução. Moleque! O cara te guardou chás negras. É, mó brisa esses nomes, velho. Muito da hora. Enfim, ali eu criei um... Abri o olhar para isso e falei, pô, eu posso. Eu consigo. E aí que eu fiz uma estreia na WBFF. WBFF é a World Beauty and Fashion Fitness. É uma federação fitness. Tipo, para modelos fitness. Inclusive a minha categoria é fitness model. Que era o modelo fitness propriamente dito. E era só competições internacionais. Então eu tinha que ter um patrocínio. Eu tinha que ter uma estrutura. Tudo muito caro. Mas fui lá, fiz acontecer, virei pró. Então vou resumir toda essa parte para vocês entenderem onde a gente vai chegar. Fiz toda a trajetória, que é muito difícil. Ganhei, ganhei, ganhei. Virei profissional. Fui no profissional, perdi, perdi, perdi. Porque é difícil quando você se torna profissional. E fui para o Mundial Profissional e cheguei no sexto. Eu sou o sexto melhor do mundo nessa federação. Então isso é muito legal. Só que o que aconteceu? A gente começou a receber ali... Perceber, né? Que a politicagem era muito grande. Que o favoritismo vinha lá deles. Os americanos. Então eu nem falei isso. Eu não sou de mimimi, velho. Eu sou muito real, quem me conhece, me segue, sabe o que eu falo. Eu não fico fazendo invenções ou vitimizando para ter views e hype. Eu não gosto disso. Mas chegou um momento que todo mundo me cobrou. Renan, cadê você competindo? E aí eu tive que falar. Eu fiz um vídeo falando disso. Falei, meu, não dá mais. É uma politicagem muito grande. É meio que assim. Você tem que fazer tudo o que eles mandam. Você tem que postar eles, exaltar eles toda hora. Ficar marcando todo mundo. Tem que pagar a pintura. Tem que comprar a sunga deles. Se você for... Para você ter ideia, eu tinha uma sunga da... Acho que era da Sérgio K. Que é o maior style. E já é caro. Era uns 300 pau uma sunga. Só que, mano, muito bonita. Aquela sunga de praia e tal. Chegava lá, tinha que comprar a deles. Horrível. Uma merda. 250 dólares. Meu Deus. Então, tipo, mil reais uma sunga. Caralho! É, tinha que comprar a pintura oficial deles. Que um ano era 200 e poucos dólares. Foi para 300 e pouco. E eles falaram que era porque ia ter dois fotógrafos. Resumindo. Preços abusivos, absurdos. E aí, uma dessas competições, eu decidi não comprar essa sessão de fotos deles. O que aconteceu? Eles me jogaram lá para um dos últimos. Tipo assim, não um dos últimos. Mas eu fiquei dentro do top 10 ainda. Mas para, tipo, nono. E eu já estava para as cabeças. Era para você pegar a foto dessa competição. Você fala, mano, como você perdeu. É impossível. Tipo, nem que... Eu não reclamo que eu não fui o campeão. Mas era para você estar entre o top 5. Top 3. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Então, ali a gente foi percebendo. Foi minando, minando, minando. Aí eu falei, mano, na moral, velho. Eu não preciso mais disso. Caralho, eu não sabia. É merda, hein, mano. É. Então, assim, foi triste. É triste falar isso. E, tipo, eu não gosto de ficar falando mal de nada. Seja o que for. Mesmo que foi... É um negócio mal, é um negócio ruim para todos ali. Mas eu não gosto de ficar falando... É só energia ruim, tá ligado? Quando você ficar disseminando essas coisas. Tipo, eu não gosto. Então... Mas eu tive que dar essa explicação. Falei simplesmente, não vou competir mais lá. Beleza. E aí eu falei, mano, quer saber? Não vou mais. Só que aí eu comecei a treinar no CT. Eu comecei a treinar numa pegada diferenciada. Com o Renato Cariani, com o Júlio Balestrin, lá com os caras. E sempre com o Felipe. Comecei a evoluir de novo muito. Aí eu falei, quer saber? Então agora eu vou fazer o que todo mundo sempre quis que eu fizesse. Que eu suba na Classic Physique. Que é uma categoria, uma das mais hypadas hoje. Todo mundo quer ter um Shape Classic. E eu tenho uma linha muito boa para o Classic. Porque eu tenho umas pernas muito boas, né? Tem mesmo? Tem mesmo. Olha lá. O Igão. Parece que ele estava me chavecando agora. Mas ele está... Parecia, mano. É verdade. Você acha que esse cara só de perna tem medo? Ele está falando que você é uma delícia. Mas continua. Enfim, e aí decidi. Aí eu fechei. O Felipe sempre me treinou pela nossa proximidade. Muito brother, muito irmão. Só que ele está totalmente focado para o campeonato dele também. Ele vai... Ele ganhou agora em Portugal. E ele vai para o Mister Olimpia, que é o maior campeonato do mundo. Então ele não vai ter tempo. A gente decidiu separar as coisas. A gente continua treinando junto. Mesma coisa. Mas ele está atrás do dele. Isso. É porque a tensão de um treinador com um atleta é muito grande. E o Felipe, quando ele está focado, ele é muito chato, velho. E aí não dá para trampar, assim. Então a gente decidiu para o bem de nós dois. Ele ia se estressar e eu também. E aí eu comecei o trabalho com o Renato Cariani e com o Júlio Balestrin. E a gente vai mandar bala agora. Você é louco. O Júlio Balestrin parece um Brotossauro, cara. É, sim, mano. Cara, é isso aqui, ó. Ele parece o Onix. Mano, é isso. Aquele Pokémon Onix. Aquele de pedra, assim. Mano, muito, muito forte. Mas ele está fraco de treinador, hein? Caralho, mano. É, então. Graças a Deus, essa é uma coisa que eu tenho muito na minha carreira, na verdade. Muitos contatos. Muitas conexões. Então, pô, ter o Felipe Franco e ter uma possibilidade de falar, não, pô, agora vou começar com o Cariani e com o Júlio. Tipo assim, é o sonho de qualquer um. Você é, mano. Trabalhar o Felipe, o Renato, o Júlio. E se eu quiser, por exemplo, mais pra frente, o Felipe, quando tiver mais de boa, voltar lá. Porque, mano, nós somos todos brothers. E eu, principalmente, com eles. Então, não tem isso. A galera acha. E eu explico porque a galera fica achando que é treta. Não, agora o Felipe não treina mais o Renato. Eles brigaram. Pelo contrário. A gente estava ontem junto. A gente treina todo domingo. Porque ele está focadaço pro bagulho dele. É, mas eu gosto de explicar, porque vocês sabem como é a internet. Sim, sim, sim. Nossa, fala pra caramba. É, você falou um A, o cara distorceu, virou C já. Não é nem B. Entendi. É loucura. Entendi. Mas eu sou muito grato pelas conexões que eu tenho e hoje trabalhar com esses caras monstros.